Ô, Patriota, você deve chamar o Sete aí, porque o Sam saiu, porque ele é um velho mofado e não quer mais. Ai, pistolou! Ai, que vovôzinho pistola, não? Por que não pode ficar valendo? Olha, eu acho que seria muito legal todo mundo entrar lá e zoar o Sam, assim. Só um pouquinho. Todo mundo entrar lá e zoar o Sam, ali embaixo, ali, ó. Aêêêêê, vem o Gagaááááááááá! Aêêêêêêê, vem o Gagaááááááááááá, esse jogo é muito ruim! Eu só sei tirar esse cabelzinho, ó! Vai, dáêêêêêêêêêêêê, tá ficando o Gagaáá, seu velho! Veio Gagaáááááááááá! Vai se mudar, vai, vai se mudar lá em cima, vai. O que houve, mano? A gente foi lá xingar o Sun. Ó, defendendo o Sun aqui, falaram que nutelaram os piratas, hein. Sim, beleza. Nutelaram os piratas, hein. Valeu, valeu. Não tem que nutelaram. Só não curtiu ter que mudar. É, não curtiu a regrinha. E a regrinha do bolo fica certo mesmo, essa regrinha aí, essa regrinha de youtuberzinho aí. Cara, a gente jogou a primeira vez. O Caio foi de base. O Caio caiu? Ele caiu aqui. Porque no GMOD não tem problema, porque o cara que é o assassino, ele pode se defender. Ele pode matar, não sei o quê. Agora, se o povo já descobrir quem é, a volta acabou. É muito fácil, se não tiver… E ele escapa ainda aqui alguma coisa. No GMOD, o inocente pode ser traidor também, ele sai matando todo mundo. No GMOD é minha sacaria, o Bruno Halski. Ah, fala com cima de mim, hein. Ah, esse furo. Esse papurado. O Sam tá em live, chat? É assim, viu? Ele tá, velho. Vocês podiam ir lá, tipo, fazer um pipipipopopô no chat dele, assim, só… É, escrever pipipipopopô no chat dele. Pra dar uma variadinha. Mas ele vai ficar pra mim, vai ficar pistola. Vai, galera, vai lá. Geral, lá na live do Sam, no chat pipipipopopô. A hashtag pipipipopopô, ele vai ficar louco. Hoje nós matamos esse velho do coração. Ele vai banir todo mundo, velho. Ele não gostou da regra, cara. Não. Aí, voltei, voltei. Deixa eu ver. Todo mundo lá fala pipipipopopô. Geral, pipipipopopô. O rapaz dele é o Siriusan BR? É. Não, não. É Sam. É Sam. É Sam. Ó lá, tá o chat, ó o chat. Pipopopô. Deixa eu ver o chat. Deixa eu ver o chat. Já deixei o meu, já. Já deixei o meu. Vou botar o meu também. Mano, olha o chat dele. Olha o chat dele. Fodático. Pipipipopopô. Vai, chat. Geral. Regaça. É fácil, galera. Aí, pronto. Resolvido aí. Ele fechou. Ele fechou o chat. Ele fechou o chat. Vai, pronto. Não aguenta. Ele não aguenta. Pronto, pronto. Ninguém mais comenta mais nada. Volta pra live aí do Cross. Sei lá de onde que vocês vieram. Vai lá. Volta lá. Ninguém comenta porra nenhuma. Aí, buru, buru, buru. Mandaram a galera falar pipipipopopopô no meu chat. Botei apoiador. Tá baninho no geral, velho. Ele trancou o chat. Tá baninho, viu? Mano, ele tá pistola, velho. Ele trancou o chat só pra sub, cara. O cara é muito boneco. Não sabia pra nada não, mas é o Cross, hein. É o Cross, é o Cross. Mas já? Shhh, shhh. Vamo lá, chat. Vamos ver quem sobe ali. Não tá subindo ninguém. Tô se… Já? Rápido demais? Eita! Manda um salve, pô. Primeiramente, boa tarde a todos os senhores, tá bom? Pô, sete. Pô, sete. Agora, vamo dar um salve no set ali, ou não? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Então tá bom. Ei, sete, salve. Beleza. Ô, ô, mas é o seguinte. Depois disso aqui, vamo dar um salve no Patriota só porque ele é um assassino e tá querendo desviar o foco. É isso também. Ai, meu Deus, velho. Beleza. Não, 100%. Não vai que tá no set, pelo amor de Deus. É o Cross, mano. Alguém toca o botão no meio. Pode tocar, 100%. Eu tinha terminado a minha task? Não, não tinha terminado, velho. Desceu dois, tem um perto de mim, velho. Vai rolar, vai rolar. Já rolou o salve. Vai rolar o salve. Já rolou o salve. Já rolou o salve. Já rolou o salve. A gente quer matar o Patriota? Não, tá de brincadeira. Ele acusou. Ele acusou muito. Ai, tá me ouvindo aí? Sim. Salve no Patriota. Salve no Patriota, sem dúvida. Não, porque ele atrasou, né? Ele atrasou, né? Ele atrasou. Ele atrasou, né? Ele atrasou. Ele atrasou, né? Ele atrasou. Ele atrasou. Ele atrasou, né? Atrasou, salve. Se fosse dupla dele, ele não faria isso. Mas eu vou votar nele só pra votar, foda-se. Bom, eu não vou votar. Eu vou fazer vocês esperarem 160 segundos. Beleza. Mas como é que vai a vida aí, senhor? Vocês viram o episódio onde dá… Você não atrase mais, Patriota. Caraca, cê… Eu nem fui lá porque eu tinha bastante gente. Por aqui mesmo. O Bruno vai me matar, velho. Tô com medo do Bruno, velho. Tem dois. Vai me matar, quer ver? Um dos dois vai me matar. Tem gente lá? Não tem. Eu vou lá arrumar. Não vamos ouvidar. Pronto. Pô! O Bruno Autch que estava correndo atrás de mim em volta da Mメzinha, perseguindo… Tô com maluco! E aí eu fugi, ele apertou a força dos sabotagens, meu irmão. Vou no Bruno! Que isso que eu quero cia?! Mãe é velho, tá maluco? Ué, mas... Meu nome é esse. Eu nunca… ègu nem entriste o cara. Desesperou, desesperou! Desesperou! Pera aí, o acusado tem a oportunidade de se defender. Eu literalmente entrei na DM, fiz a testa do cartão e fiz as duas partes do oxigênio, tanto na DM como no oxigênio. Quem estava correndo atrás de mim, ia estar enviando a minha linha. Eu não estava correndo atrás de você, inclusive quem estava correndo atrás de mim era o Cavaco. Vocês estavam fazendo merda. Não, o que? O Dava! Correu, mano! Pera aí, olha só. Como assim, gente? Eu tenho suspeita, e eu não tenho nem suspeita do Zero, eu tenho suspeita do Cavaco. Porque ele estava me seguindo perto das comunicações e quando o Zero chegou perto, ele saiu perto. Não, e eu estava fugindo de você. Por que você estava fugindo de mim assim que o Zero chegou perto de mim? Porque eu não confio em você, cara! Você repara, mudou o foco, né? Repara, não é que mudou o foco. É assim, é 100% de certeza que é o Cavaco, o próximo... Não sou eu, velho! Ah, mano, não é eu não, velho. Ele mandou o código pra mim naquela hora. O Cavaco, o Cavaco, uma pergunta simples. Por que não é você? Porque eu sou uma pessoa que trabalha... Não, isso aí, isso aí, ó, beleza. Estão querendo me cancelar porque eu sou da periferia. Porque eu sou pobre. Isso aí é preconceito da classe média alta, que vocês são ricos. Eu sou pobre. Não vota, Cavaco. Eu vou abster porque eu não faço ideia, quem é? Absterro. E votaram em mim aí, meus filhos da puta, néio. Absterro, que foda. Eu absterro, que foda. Aí é foda, Brasil. Aí é foda, Brasil. Cara, volta no Cavaco. Não sou eu. É foda. Eu vou ver se ele dá pra... Tá. Gente, deixa o like e compartilha, tá? Tá bom. Dá essa moral aí. Se vira e baixar o assassino. A gente achou, acabou de votar nele. Deixa eu ver como tamo de like e compartilhamento. Muito burro, Brana. Muito pouco compartilhamento, hein, gente. Cara, mas eu, olha, vou falar pra vocês a verdade. Vai melhorar esses compartilhamentos aí, ajuda aí, chat. Eu não acho que era ele, mas... Eu não vou falar a verdade pra vocês. Falar assim, defendendo com defesa da suspensão, fazendo uma merda fodida. Falou o cara que... Não, é o cara que... Olha, se for o cara que eu tô pensando que é um gênio, velho. Eu tiro meu chapéu, pode me matar agora, inclusive, de graça. Se os cara não arrumar, vai dar ruim. Aí, eu não posso arrumar. É impressionante que morre de oxigênio toda hora. Meu Deus do céu, cara. De novo? Não conheço, cara. É no 7, cara. E 7 Winfos. Dois bichos. Cross e Parma X não vai resolver a merda do oxigênio. Eu também sabotei. Eu sabotei o oxigênio toda vez que tava no cooldown também. Os dois salves que a gente mandou eram os assassinos mesmo. É, rapaz. É, rapaz. O salve vale a pena, hein. O salve é da boa, o salve é da boa, o salve é da boa. Mas teve um salve injusto. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa.